E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sendo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Tô sem você, tô com saudade Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você, tô sem você, tô sem você Tô sem você, 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 tô sem você Minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor O clima que rolou É viciante de que nota O seu suco a mulherada Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei Eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você 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 Fui o jeito mais Fui o jeito mais Eu deix Place la vida três Fui o jeito mais Fui o jeito mais Fui o jeito mais A porra do meu coração me odeia Se ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Se ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Vai safadão, vem safadão Vai viciante de que nós sucesso com a mulherada Eu já tinha superado, mas percebi que me enganei Para que o beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver E você Não consegue me esquecer Você corre, você foge Mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta Aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo De coração pra coração Mas e se eu te digno Sucesso cabuleirado Só falar, só falar Mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver Que você Não consegue me esquecer Você foge Você corre Mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta Aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta Você faz falta Aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em caldo, em qualquer lugar Sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Tamo junto minha amiga Maricão É o VF apaixonado Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Oficial Ritmo dos Mega Prêmios Prêmios Vem Prêmios Vem 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 Obrigado.